Bem-vindos, o Boletim são 7-10 minutos para contar histórias da cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas mais, há histórias da cidadania, há histórias de projetos que olham para o futuro e o Fundo Rainha Dona Leonor é isso mesmo. Nasceu a 2 de maio e foi a real fundadora desta casa. Olá Inês Dintinho, obrigado por estar connosco aqui um pouco a falar sobre este fundo, acima de tudo, é um grande projeto de solidariedade e de cidadania, podemos começar por aí. Este fundo contraria a divisão quase feudal que havia desde o tempo da Rainha Dona Leonor em que correspondia a cada Misericórdia portuguesa um determinado território que era respeitado. Por isso, imaginem, a Misericórdia de Freixo Espada à Cinta não entra pelas Misericórdias vizinhas no território delas. E assim também era a Misericórdia de Lisboa, confinada ao seu horizonte, conselhou. O que acontece foi que durante a Troika, na altura o provedor Pedro Santana Lopes considerou que as Misericórdias estavam a passar por grandes dificuldades e que a Misericórdia de Lisboa não devia ficar confortávelmente nos seus estatutos, confinada ao Conselho de Lisboa. E fez este fundo com o doutor Manoel Lopes, presidente da União das Misericórdias, e passou pela primeira vez, de uma forma assim transparente, metódica, a fronteira do Conselho e a uma frente avançada social que vai até Melgaço, Castro Marinho, Madalena do Pico, já em 143 projetos. 143 projetos que, como dizia, têm a vertente de solidariedade e ação social, já lá iremos, mas também de património, a reabilitação de património desde Capela, por exemplo, vi o exemplo de Capela da Lenquer, na verdade isso é muito importante também para o fundo da Rainha Dona Leonor. Nestas dificuldades que as Misericórdias passam, e sobretudo nessa época da intervenção externa, a prioridade é sempre a ação social. E não é por desinteresse nem por descuido, mas a recuperação do património histórico e simbólico fica para um segundo plano. E o tempo passa pelas pedras também, não é? E então… Qual o Magritte e o Sonar a falar sobre isso, não é? Exatamente, exatamente. E o que acontece foi que, dois anos depois do fundo começar, também o doutor Santana Lopes disse a Inês, desculpe, mas pensa aí uma maneira de nós chegarmos ao património, porque eu vejo as igrejas a caírem e há núcleos museológicos que podem ser criados e era importante que nós dessemos também essa reta guarda às Misericórdias portuguesas. Na verdade, esse lado para o património, que acaba por ser muito ligado ao Estado e ao Ministério da Cultura, podemos dizer que é quase um mini Ministério da Cultura que também o fundo da Rainha Dona Leonor aqui promove? Bom, nós seremos só Ministério no sentido em que avaliamos as candidaturas e decidimos quais são os projetos que têm mais… que reúnem mais pontuação nos nossos parâmetros de avaliação. É uma coisa quase científica em que nós, perante todos, pontuamos cada projeto nos vários parâmetros, carregamos, entram e o computador dá as metricórdias de ficar em primeiro lugar até à última. E nós esgotamos sempre a verba que temos disponível por cada ano. E portanto nós não somos Ministério no sentido de não termos legitimidade nem mandamos nas Misericórdias. que é uma coisa muito importante, Teresa, é que este fundo foi criado com base na autonomia cooperante. Ou seja, nós somos o cooperante, mas a autonomia das Misericórdias era o que faltava se a troco de alguns euros ou de algumas centenas de milhares de euros as Misericórdias ficassem cativas da vontade da Misericórdia de Lisboa. Ou seja, há uma vontade expressa por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que seja autónoma e que se mantenha essa independência. Que eles sejam respeitados na sua casa. É evidente que o fundo não patrocina atentados ao património. Naturalmente. Também não patrocina na área social projetos que não tenham uma dimensão de inovação social. Nós propusemos-nos na área social a adaptar os lares ao século XXI, a não repetir o modelo e o paradigma anterior do idoso que se tem que levantar àquele horário, tem que ir para aquela cadeira, na sala grande, ver o programa da manhã ou o programa da tarde das televisões e depois à espera de cada refeição, à espera de cada… No refeitório. Na sua sala. Na sua sala, sim. Ou então à espera da morte, literalmente. Nós queremos que a vida nos lares passe a ser um espaço de liberdade. E esses projetos, desse espaço de liberdade para uma vida de maior qualidade, têm surgido no país? Isso é obrigatório. Nós não damos apoios se não houver ingredientes de inovação social, de onde todos os projetos, geralmente os lares da Santa Casa ficam em quintas, que são doadas às misericórdias nos arredores das cidades. Têm terrenos, têm jardins, têm às vezes até mais do que isso, têm quintas. E, portanto, o que nós fazemos é circuitos cá fora, com pérgolas, com bancos, com suave do esforço das pessoas que lá os percorrem e que dão a possibilidade de cada um levantar-se de manhã e dizer o que é que eu vou fazer hoje. Vou ali, abaixo daquele dinheiro, ou vou viver para o computador, ou vou contactar com os meus filhos pelo computador, como é o Skype. Eles têm que ter, vou pintar, vou ler, têm que ter este menu de atividades que lhes dê liberdade. Na verdade, toda essa dinâmica cooperativa, podemos dizer, tem esse cariz de qualidade de vida que já falámos, não é impositivo, mas ao mesmo tempo requer alguma especificidade nas candidaturas, ou seja, há uma atenção especial por parte de quem escolhe para este tipo de pormenores. Vou-lhe dar um exemplo. A misericórdia de Santo Tirso precisava, por questões térmicas, faz imenso frio lá em cima e tinha péssimas janelas, precisava de pôr capote nas paredes e precisava de pôr um telhado novo. Nós fizemos essas três coisas, o telhado, as paredes e as janelas, sob condição, lá está, é sob condição, é um bocadinho coercivo nesse aspecto, que eles aproveitassem o jardim. E o provedor dizia-me, mas eles não querem ir lá para fora. E eu dizia, ó senhor provedor, eu também não queria ir se aquilo fosse um matagal. E quando lá fui à primeira visita, fui completamente surpreendida, porque os provedores têm uma ambição muito maior do que a nossa e do que a do fundo. E tinha feito um circuito pelo meio do jardim, uma beleza, com espaços de sofás e super agradável. E hoje em dia, quem vai para esse jardim são as netas deles com os bebés e automaticamente se faz o convívio mais privado entre as famílias. E de uma forma até se calhar mais partilhada e mais genuína. E mais saudável. Claro, mais saudável. Este fundo, Inês, surge em 2015, na verdade, e há uma publicação extraordinária que nos conta de todas estas obras de misericórdia, podemos dizê-lo, não é? Este livro vai ser brevemente editado, mas é também naturalmente motivo de grande orgulho por vossa parte. É, nós ficamos surpreendidos porque uma coisa é fazer uma obra de cada vez, outra coisa é fazer a lista das obras e repararmos no todo, porque não andamos sempre a colecionar o que já fizemos ou a rever o que já fizemos. E o livro impressiona até à equipe que fez esses apoios. Donde eu acho interessante porque tem fotografia muito boa do Alexandre Almeida, tem o design da Cristina Cascais, que também é ótima, e na verdade podemos organizar o livro entre os valores que defendemos para a parte social, não vamos falar das 115 obras que fizemos na área social, uma por uma, se não era uma amassada. na parte do património, já é ao contrário, falamos de cada obra porque só temos 28 obras, só. Mas ainda assim é bastante. São 26 igrejas do século, dos séculos XVI, da XVII e XVIII que foram restauradas em todo o país e estamos muito felizes, contentes mesmo. É uma história, sim, que vale a pena contar. Obrigada Inês Dentinho por esta nossa conversa sobre o fundo Rainha Dona Leonor, um fundo que é criado desta forma assim, solidária, cooperativa, olhar para o resto do país e sair do cenário de Lisboa, porque só assim se mantém a história e a tradição de alguém como Rainha Dona Leonor quis manter este lado mais olhado e mais puro para os outros. Obrigada Inês Dentinho.